E aí galera, beleza? Fearbats aqui E bom galera, estamos aqui Com Clone Drone In the Danger Zone Sim, faz muito tempo que eu não trago esse jogo E foi recentemente feito vários Updates, principalmente porque Agora eu perdi Mas principalmente porque agora Dá pra fazer mais mapas Mais fáceis, ou seja, tem vários Mapas da comunidade massa E estou aqui com um dos desafios Da comunidade, eu peguei um dos mais bem Votados da semana E vamos jogar galera, esse aqui é um mapa Chamado Mix, ou seja, tem um pouco De tudo, beleza, já pega esse daqui Cortei, boa, nesse jogo aqui galera Pra você que não conhece, nós somos esse Robô e temos que batalhar com vários Robôs e Caraca, não, na realidade Esse aqui é o mapa do inferno Galera, esse aqui é o Poderosão do inferno, o rei do inferno e a gente tem Que matar e passar vários desafios Pra liberar os nossos amigos Do chefão do inferno Então vamos ver até onde a gente vai Nesse desafio, né, a gente passou a primeira Fase, então agora a gente pode Fazer um upgrade, e esse jogo é Muito massa, ó galera, tem cinco níveis Esse aqui é o segundo, então vamos fazer um upgrade Eu vou comprar Um drone, não Vou comprar martelão, não, jetpack O chute, o chute Vale a pena galera, vale a pena chutar os inimigos Porque agora eu posso chegar, pou, dá um chutão E aí só bate nele, beleza? A gente pode liberar novas armas Pode liberar várias coisinhas Habilidades, então vamos com calma A cada nivelzinho A gente pode fazer um upgrade, meu Deus Quase que a gente cai, opa Vamos, opa É meio complicado controlar, hein Tá, toma, meu Deus do céu Toma, boa, até agora tá fácil Nosso robôzão tá destruindo tudo Passa por aqui, chegou aí Opa, ele já pulou, opa, já deu um olé Opa, desviei, ó, toma Toma, cortei ali a perna Boa, matamos galera Agora pula aqui Boa, eu tô achando muito massa esse desafio, hein, galera Tá massa, hein A gente tá mandando bala A gente só perdeu no começo porque o cara pegou a gente desprevenido Tá, o que que eu posso fazer? Algum upgrade, energia Putz, o ruim é que não dá pra pegar a flecha, né O arco e flecha é um dos melhores, galera Bom, eu acho que eu vou pegar esse pra bloquear flechas que vierem na minha direção Né, porque aí o cara tirou a flecha, eu só miro E ele vai defender e vai dar um... Vai refletir a flecha, né Isso é bom pra gente se proteger, né Porque com certeza vai ter arqueiros, ok Meu Deus, o cara é um do martelão Beleza, já chega aqui Opa, peguei ele por baixo Pega aqui, opa, quase Toma, boa Deu um daninho na mão, opa Vem pra cá, pega de lado Opa, não deu muito certo Pega de lado, boa Destruí O que que é aquilo ali pegando fogo? Então acho que a gente vai ter que subir, né Esse cara aqui já veio morto Vamos só confirmar Taque ele pro fogo Boa Beleza, ali parece que tem um negocinho pra gente pular Não tem? Ou será que isso aqui vai matar? Agora complicou, hein Beleza, beleza Ai meu Deus, o cara veio Toma Uh, quase Toma Dei no pé Boa, derrubei o homem Peguei o primeiro pé E do outro lado peguei o outro pé Bom, o humano não morre Eu tinha quase certeza que ele ia morrer Isso aqui são os narradores, galera Porque a cada negócio a gente tem um narrador Narrando a partida E eles sempre Apoiam os robôs e não eu Porque eu na realidade sou um humano Controlando um robô, né Até porque tem um negócio da história Se você não viu, galera Tem vários vídeos no canal sobre a história desse jogo E em breve eles vão lançar Mais coisas da história, né Eu vou pegar agora jetpack Pra gente poder dar um dashzinho Porque esse dashzinho, ó Pode ajudar a gente em qualquer situação Seja pra fugir, seja pra atacar Seja pra pular Ou até mesmo esquivar Opa, tem um aliado Tem um aliado Então já chega aqui, ó Opa Já dei um daninho nele Toma Cortei ele no meio Bom, meu aliado morreu Opa O homem, galera Do martelão Ele bateu com o martelo E eu peguei fogo, galera Eu peguei fogo Mas bom Vamos pra outro mapa Porque eu baixei vários pra gente testar Qualquer coisa eu posso tentar voltar em outro vídeo Mas eu quero testar mais mapas, galera Porque o legal é isso, né A gente tem mais mapas aqui, ó Modo challenge Workshop Esses aqui foram os três que eu já tinha gravado num outro vídeo Vamos agora testar esse das plataformas de lava Onde a gente vai ter que passar por vários desafios Pulando e desviando de flechas Então bora, galera Então você vê que o povo que tá criando mapas Tá fazendo umas coisas muito doidas E se vocês quiserem ver mais vídeos de clone drone, galera Eu posso até trazer mapas que vocês mesmos criaram Quem quiser criar, né Ok, boa Uma coisa que a gente pode tentar fazer É deixar eles mesmos se matarem, viu Isso aí que aconteceu agora Porque aí a gente já consegue Quase Passar de alguns E a gente também tem o desafio de passar entre as plataformas, né Pula aqui Ai, meu Deus Tá, beleza Pula pra cá Quase que a gente cai Que bom que eu tinha o jetpack Que bom que eu tinha o jetpack Beleza Ótimo Ai, meu Deus Toma Ele desviou Toma Boa Ok Meu Deus Tá bem difícil, galera Tá bem difícil Porque esse povo Manda bem na flecha Opa Caiu na lava O bom que esse povo cai na lava à toa Ó, vou tentar desviar a flecha dele Quase Calma Agora vai Agora vai, ó Hum, calma Atire em mim, garoto Atire em mim Ó, pomba Pegou E completamos o desafio Muito bom Eu vou até dar um joinha Foi o Lucas W Será que ele é BR? Tem muitos Lucas BR Mas também tem vários Lucas que não é BR, né Eu espero que sim Porque foi um mapa massa, viu Ok Vamos outro desafio Tem aqui, ó É, The Spire Gauntlet Vamos testar esse Parece ser um local muito doido na espiral Vários desafios Então, bora, galera Ok Olha aí os narradores Beleza Vamos lá Cadê a galera Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Pro outro lado O botão é esse Ué E agora? Mais um O quê? Ué, 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 ué Eu ganhei o desafio Beleza Eu acho que eu tinha que carregar Não é? Ué Mais um Ué, eu tô vencendo? Como assim? Que mapa é esse? Tá bugado, galera? Eu não tô entendendo, não Por que que só tá dando pra dar win? Ó Mais um Ou será que a gente tem que passar por esses desafios Pra gente fazer um upgrade Pra aí sim começar o mapa Eu tô achando Eu não sei, galera Viu? Tô Tô estranho Tá estranho Tá estranho esse mapa Calma Opa, opa, opa Olha aí, galera Depois de cinco vezes Liberou aqui embaixo Então eu acho que é porque o desafio é extremo, galera Então ele dá alguns upgrades pra gente E vamos lá Então eu não posso fazer um drone Então eu vou pegar uma armadura, né Pra dar aquela protegida Vou pegar o chute Pra poder chutar Vou pegar também o negócio de bloquear É... Flechas E vou pegar uma jetpack E um negocinho de energia Eu acho que vai ajudar Vai dar bem Porque aí a gente pode esquivar mais Fugir mais Até mesmo correr mais Né E eu tava achando que o mapa tava bugado Mas é exatamente isso Ok Meu Deus, pra onde que eu tô indo, galera? A gente vai pra cima das nuvens Eu tô num super elevador Que massa, galera Que massa Nunca... Nunca vi um mapa que a gente vai pra cima das nuvens Pera, a gente vai invadir ali? Ali é a nave dos inimigos, não é? Ou eles recriaram a nave pra gente invadir Eu não sei pra onde que a gente vai, não Tô tentando ver aqui É... O quê, galera? A gente tá viajando no tempo e espaço? Pra onde que a gente vai? Meu Deus Eu não tô entendendo mais nada desse jogo, galera Eu tô entendendo... A gente foi pra um outro local, galera Que lugar é esse? Eu quero saber como que o cara fez isso Porque eu tô achando genial, galera Meu Deus E a gente tá chegando perto Olha só o local de desafio Tem várias estátuas Vários inimigos Tá vendo os pontinhos amarelos? São inimigos com armadura Ou seja, o negócio não vai ser fácil não, viu, galera? O negócio não vai ser fácil E caraca, bem que o cara disse que são vários desafios mesmo E a gente só tem uma vida Não dava nem pra ter clone Ok Vamos por aqui Tem que tomar cuidado pra não cair, né? Beleza Ó, eu já tô escutando o tiro Beleza, vem vindo pra cá Tô escutando flechinhas Beleza Eu não sei o que são isso Se isso aqui ativa alguma armadilha Tá, ativa a armadilha assim Ativa a armadilha assim Ativa os espinhos Tá, agora isso aqui A gente tem que passar sem cair Beleza Tamo tranquilo, tamo tranquilo O bom é que a gente tem a jetpack Ai, meu Deus Nem saber que tinha um cara aqui Beleza Toma Boa Toma Opa Meu Deus Tá difícil Tá difícil E esses caras ainda tem armaduras Aí complica mais ainda Ai, meu Deus Vem pra cá Beleza Opa Toma Quase Chega aqui Opa Beleza Vem pra cá, vem pra cá, amigão Vem pra cá, amigão Vamos ver se você passa o próprio desafio Toma Ai, meu Deus Ele vai passar Ele vai passar Ai, meu Deus Vem pra cá Tá difícil Será que ele vai vir pra cá? Porém que tem um arqueiro ali do outro lado Tem que ficar de olho no arqueiro O cara sobreveu? Eu acho que ele caiu, viu galera Ai, meu Deus O arqueiro quase acertou a gente Eu acho que o cara caiu na armadilha Menos mal Menos mal Melhor pra mim Melhor pra mim Tá, tem mais desafios aqui Caraca, a gente tem que passar por várias coisinhas, viu galera Tô achando massa Tô achando massa E agora, meu povo Ó, eu posso chegar aqui, ó E chutão Boa Só que não foi o suficiente pra atacar eles pra fora Toma Ai, meu Deus Quase que a gente cai Toma Boa Ai, meu Deus Corre Eu acho que eu vou tentar derrubar eles daqui, hein galera Ó, toma Boa Um caiu Outro caiu Esse aqui, ó Pou Beleza Ai, eu também tomei um dano na perna Mas beleza Vamos continuando Vamos continuando Tô achando muito massa, galera Tô achando muito massa Tá, desafio do fogo Espero o foguinho Espero o próximo foguinho Passou O que que é isso aqui? Tá, isso aqui não dá pra passar Então vem aqui pela lateral Boa Eita, eu tô escutando muito fogão Tá, tem gente lá em cima Ele vai vir Ah, meu Deus Tá, eu quero ver se vocês passam do próprio desafio, hein Aqui, ó Vem pra cá, povão Vem pra cá Vamos ver se eles conseguem Toma Ai, meu Deus Como é que tem aquele? Toma Ai, meu Deus Quase que eu bato Toma Ai, meu Deus Tá muito difícil Opa Vamos tentar passar de novo Vem cá Vem cá, amigões Boa Chutei o cara pra fora Toma Opa Desviou Ai Bateu ali no meu ombro Opa Meu Deus Tá muito difícil Boa Peguei ele na espiral Beleza Passa por cá Ok Quase que a gente morre Meu Deus A gente bugou o mapa Tudo bem Tudo bem Tem problema Tem problema O que é isso aqui? Eu acho que alguém morreu aqui, hein Beleza Vem cá, meu querido Opa Passa pra cá Toma pela lateral Boa A flecha do inimigo pegou nele mesmo Beleza Eles estão lá pra cima Passa aqui Boa É agora, hein, galera Vamos continuar nosso desafio Opa Ai, meu Deus Eu vou ter que chutar ele Toma Vamos chutar esse outro também Toma Boa Chutei Esse cara aqui já veio morto Estranho, mas Né Melhor pra mim Vamos continuando Passa pra cá Boa Ué, pra cá Ah, a gente tem que fazer esse caminho, galera Ô, louco Ou não Eu acho que a gente foi pro lugar errado Calma aí, calma aí Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Não entendi muito bem, não, viu Não entendi o que o mapa quis dizer, não Acho que a gente tem que ir Pro outro lado, não é? Calma, ó A gente tem que ir lá pra cima, não é não? Por que a gente tá vindo pra cá? Ah, passa pra cá Não Ué Ué, galera Agora, agora eu não entendi Ah, não, é pra cá mesmo Eu que tô ficando louco É porque eu tinha visto aquela parte E eu pensei que era a mesma de antes Beleza, passa pra cá Boa, subimos Beleza, mais inimigos pra dar o chutão Chutão Boa Ó, vem pra cá Toma Meu Deus Ele quase me empurrou, galera Chega pra cá Vamos tentar subir Eu vou pegar todo mundo, galera Vamos matar todo mundo Aqui, vamos dar uma olhada Que que é isso? É um dinossauro Ah, é, aqui, ó Meu Deus Ele taca fogo Ele taca fogo Ai, meu Deus Eu caí Ok Tá, eu voltei Beleza, é pro outro lado Ai, meu Deus O cara tá aqui Ai, meu Deus Passei Vem, 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 vem Toma chutão Ai, errei o chutão Toma chutão Ai, errei Meu Deus Meu Deus Mas foi frenético, galera Vocês não podem negar que foi frenético Mas, gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui Se vocês querem ver mais vídeos de Clone Drone in the Danger Zone Não esquece de deixar o like Bota aqui nos comentários Se vocês querem ver mais jogos como esse Ou comenta aqui embaixo alguma sugestão de jogo Beleza, galera Vou encerrando o vídeo por aqui Se você curtiu Não esquece de deixar o like Até o próximo vídeo Bate aqui E tchau